Tem uma frase que meu marido fala muito e ela é verdadeira para aqueles que creem que o melhor de Deus ainda está por vir. Então vamos lá, capítulo 21 de Gênesis a partir do verso 14, talvez a minha versão esteja um pouquinho diferente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-a a Agar e tendo colocado nos ombros dela, e ela despediu-a com o menino, ela se pôs ao caminho e ficou vagando pelo deserto de Perceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali. E a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer, sentada ali perto e começou a chorar. Deixa aberta a tua Bíblia, porque a gente ainda vai ler mais algum versículo a respeito disso. Uma coisa que eu quero que você pense comigo e que você tenha a visão é, a maneira como você vê e como você enxerga a situação, ela é fundamental para definir o caminho que você vai trilhar, as decisões que você vai tomar, dependendo da forma com que você enxergar a situação que você vive, e da forma que você se determina a enfrentá-la ou olhar para ela, pode trazer para você e vai influenciar você nas decisões que você precisa tomar para saber que trilho que você vai levar, que direção que você vai tomar. Nós sabemos que nós, como os cristãos, o ideal é que nunca tomássemos e nunca venhamos a tomar uma decisão que não esteja direcionada por Deus, uma direção que não esteja embasada na palavra de Deus, uma direção que a gente sinta que quando a gente ora, quando a gente pede, eu acredito que você já deve ter tido essa experiência, antes de tomar uma decisão, você orando ao Senhor, Ele deu para você o discernimento, Ele deu para você a estratégia, Ele disse para você o que você deveria fazer. Nesse tempo, a gente tem visto, eu tenho conversado com pessoas, e elas têm dito para mim que em alguns momentos, tomadas pelo pânico, ou tomadas pelo excesso de preocupação, ou com medo até da solidão, ou preocupada com algumas coisas, elas deixaram de orar e permitiram que os seus corações fossem tomados de medo. Essa mulher, Agar, ela vive numa situação onde ela está bem, ela está bem amparada, ela tem um teto sobre a sua cabeça, ela compartilha da sua vida, de certa forma, conjugal, ao lado de um homem que tem uma grande promessa, de um homem de posse, ela está embasada numa estrutura familiar muito boa, ela tem um ensinamento cristão, ela conhece as diretrizes, os mandamentos de Deus, então ela está muito bem. Só que como você conhece a história, você sabe que Sara tem um filho, e Sara começa a ter ciúmes, porque ela percebe, se você ler um pouquinho mais o texto, tem um certo momento, está acontecendo uma festa, onde Isaac sai, é desmamado, geralmente isso era motivo de festa, a festa acontecendo, e ela vê Ismael tirando sarro dele, e aquilo a incomoda. E ela chega em Abraão, e ela impõe uma situação, ela impõe algo que ela quer, e ela diz, olha, eu não quero mais eles aqui. Arruma, dá um jeito e manda embora. Imagina o coração de um pai, tendo que tomar essa decisão. Porque ele não quer ter desavença com a sua esposa, mas ele está tendo que afastar dele o próprio filho. Então ele entra num conflito interno, porque eu imagino que você recebendo uma notícia ruim, onde você é obrigado a fazer uma escolha. E essa escolha vai te permitir ficar em paz com uma coisa, mas vai trazer conflitos para o teu coração em outra. E Abraão foi colocado exatamente nessa situação. Sara coloca ele nessa situação. Então Abraão começa a pensar, o que eu vou fazer? Mas o Senhor visita o coração dele e diz, olha, faz o que a sua mulher está te mandando e deixa eles irem. Abraão, entendendo o que era a vontade de Deus, diz, creio eu que um pouco mais tranquilo, mas não deixando de sentir a dor de ter que deixar um filho partir, decide obedecer. Então, esta mulher ganha um pouco de água, uma porção de pães e é enviada ao deserto. Imagine você que está com o teto sobre a cabeça, está tudo certo e, de repente, quando você olha adiante, você se despede de um lugar onde você tem tudo para um lugar onde você tem cantil, cheio de água e um pouco de pão. E você sabe que você está indo para um ambiente de deserto. A gente sabe que os desertos são extensos. O calor judia. Então, por quanto tempo será que eles levaram o suprimento? A palavra não é clara, ela não diz esse tempo. Mas, com certeza, chegou ao fim a água e chegou ao fim os pães. E com isso eu fiquei imaginando pessoas que perderam seus empregos, pessoas que talvez estejam abrindo o teu armário e está faltando alguma coisa, pessoas que olham para a situação que se encontra agora, em função de tudo isso que está vivendo, tendo também essa preocupação, olhando e dizendo, está acabando. Da onde vai vir o recurso para suprir? O que é que eu vou fazer? Como que eu vou honrar? Então, eu imagino uma pessoa, nos dias de hoje, na situação de hoje, tomada por essas preocupações, com seu coração tendo que pensar tudo isso e tendo que manter um emocional estruturado para trabalhar tudo isso. São muitas situações, são muitas perdas para poder administrar em tão curto espaço de tempo. E essa mulher se vê exatamente nesse cenário. Então, essa mulher chega a um ponto de estar no deserto, lá no versículo 14, a gente lê, e o 15 diz, quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Creio eu que ela, se ela deixou embaixo do arbusto, está no deserto, eu imagino que ela tentou buscar um pouco de conforto para aquele menino. Porque imagine você olhar para um cenário onde tudo parece que vai contribuir para o fim. Você está num cenário onde tudo parece que está destinado a chegar a nada. Ou você olha para os seus recursos e simplesmente você vê que não vai dar para fazer nada com aquilo. E essa mulher, eu creio eu, que no momento, naquele cenário, ela tenta buscar um pouco de conforto para o seu filho, porque falando de deserto, a gente imagina um calor escaldante. Então, ela repousa o filho, ela deixa ele lá, para que ele possa pelo menos ter a sombra. E ela se afasta, porque como que eu vou enfrentar uma situação dessa? E aí, quando eu meditava sobre isso, eu pensei num cenário onde a família, muitas das vezes, está passando por um aperto muito difícil, e possa ser que esteja tendo conflitos dentro do lar, por causa disso, às vezes o esposo cobrando, a esposa cobrando, e a preocupação, e olha para os filhos, a preocupação que tem que comprar, que tem que suprir, e aí acaba havendo um choque, e aí há esse afastamento, para tentar não ter que lidar com esse cenário tão difícil, às vezes até para não discutir, ou às vezes para não sentir dor, ou às vezes para não ter que, sabe, ficar com aquele coração apertado, ou para não demonstrar fraqueza, para aquele que é da nossa família, a gente tenta se afastar um pouco, para que a preocupação não seja transmitida pelo nosso rosto. E eu imagino essa mulher exatamente assim, se afastando do filho, para não mostrar para ele, que ela também já estava sem esperança. Eu imagino ele num cenário desfalecido, judiado, por um calor, talvez até com o lábio rachado, porque a água tinha acabado, os pés machucados, aquela mulher, perdão, aquela mulher também nesse cenário. Então você imagina que situação difícil, para quem tinha tudo num instante, e de repente do outro, simplesmente não ver mais nada. Aí eu fiz a seguinte pergunta, como dizer para uma pessoa, num cenário parecido com esse, que ela pode confiar, que ela pode ter esperança, que ela pode continuar crendo no propósito de Deus, que ela pode continuar firme caminhando, porque o milagre pode bater a sua porta. É simplesmente por um único fato. Deus se manifesta quando eu perco o controle de tudo. Deus se manifesta quando eu não tenho mais resposta. Deus se manifesta quando eu entendo que tudo saiu do meu controle, e eu só posso confiar nele. tudo sai da minha ótica de previsão, e eu entro no sobrenatural da graça e da provisão de Deus. Então eu preciso permitir, que Deus entre e mostre para mim, que o cenário em que eu estou, é um cenário de um possível grande milagre. Então eu não sei se aonde eu estou alcançando agora, o teu coração eu estou tentando alcançar, por meio desta palavra, para que você entenda que se você está num cenário parecido, em qualquer área da tua vida, seja na profissional, seja na pessoal, seja no contexto familiar, ou seja na falta de alguma coisa, ou a preocupação que tem te tomado, em que você não vai conseguir suprir, não vai conseguir honrar, não vai conseguir se reestruturar, se reerguer. Em nome de Jesus, entenda hoje, que é exatamente nesse cenário, que a esfera do milagre acontece, e é onde o poder de Deus se manifesta. E por que você pode ter essa convicção? Olha a continuação desse cenário. Depois que essa mulher começa a chorar, diz logo no versículo seguinte, Deus ouviu o choro do menino. Aí você vai dizer assim, mas o menino foi colocado no canto, não dá nem para saber, a mãe devia estar distante, como é que ela ia ouvir o choro? Talvez o seu choro não saia, não seja demonstrado na frente das pessoas. Talvez o teu choro esteja aqui, ou esteja aqui. E você prefere não passar isso adiante, prefere não transferir isso, porque você não quer passar insegurança para aqueles que confiam em você, você não quer passar insegurança para aqueles que estão à sua volta, porque aqueles que dependem de você, você sempre quer passar uma palavra de otimismo, você sempre quer passar uma palavra de alegria, mas talvez você, no seu intelecto, no seu individual, no seu coração, você chora dentro de você, mas você não quer transferir isso para ninguém. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se Deus ouviu o choro do menino, com certeza também está ouvindo o seu choro. Aquilo que está guardado dentro de você, que você não pode externar, ou que você acha que não pode externar, porque você tem um compromisso de passar segurança para aqueles que dependem de você. Mas pode ter certeza que o Senhor identifica todo o sentimento que está no teu coração, Ele se compadece, Ele tem compaixão de você, da tua vida, da tua família, e Ele vai vir com a resposta que você precisa, vai dar o direcionamento que você precisa, vai fortalecer a área em que você está fragilizado, e o nome dEle será exaltado, através da vitória que Ele vai dar a você, da forma que Ele vai tirar você desse cenário, e vai te colocar numa posição de certeza, de fé e de esperança. E olha o que continua ainda dizendo aqui o versículo, Então Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu, chamou Agar e lhe disse, O que a aflige, Agar? O que está afligindo o teu coração hoje? O que está talvez trazendo dúvidas para o teu coração? O que está trazendo incertezas para o seu coração? O que é que está trazendo medos, falta de esperança? O que está acontecendo? Deixa eu confirmar uma coisa para você, que você já sabe, mas a gente só vai te lembrar aqui, o Senhor é sua força, socorro bem presente, sua fortaleza, e Ele vai cuidar de você. E olha o que continua dizendo, Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou, então dá para ter uma noção da distância em que ela tomou do menino, porque se Ele diz, lá onde você o deixou, é sinal que ela se afastou muito, por que isso? Porque ela se deixou tomar pelo medo, ela esqueceu por um só instante, do Deus que ela viu realizar grandes milagres, enquanto ela vivia lá com Abraão, ela esqueceu, ela esqueceu do milagre que Deus realizou no útero, no ventre de Sara, ela esqueceu as bem-aventuradas, esqueceu tudo, porque ela se saiu de uma forma muito brusca, de um cenário para o outro, sabe o que isso também me faz pensar? Como eu tenho mantido a minha fé, em meio a um cenário, que eu não estou esperando, então ela pega de surpresa, talvez creio eu, eu imagino que na convivência com aquelas pessoas, ela já devia ter aprendido o que era a fé, ela já devia ter entendido que Deus era a esperança, era a salvação, que Ele devia ser obedecido, então eu creio que ela já havia aprendido uma série de coisas, assim como eu e você, já aprendemos uma série de coisas, mas só quando somos colocados num contexto, onde nós não estamos preparados para Ele, é que a gente consegue medir, como nós estamos, em que nós estamos firmados, como nós estamos firmes, como que está o meu relacionamento com Deus, como está a minha estrutura espiritual, como que dentro de um contexto, do qual eu não tenho controle sobre Ele, como eu estou reagindo a isso, então todos esses fatores, e todo esse tempo, nos faz e nos permite, realizar uma alta análise, de como é que nós estamos, se amanhã ou depois acontecer um outro contexto, será que nós vamos reagir da mesma forma, que reagimos dentro deste, porque uma coisa é certa, eu creio que esse cenário, é só o início de muitos outros, que ainda vamos enfrentar, porque hoje nós temos um cenário de pandemia, mas a parte econômica ainda não acabou, e há uma extensão, segundo especialistas, a previsão de recuperação, é até 2022, 2023, então eu preciso entender, então eu preciso entender, como eu, crendo num Deus vivo, vou me comportar, mediante todo esse contexto, então eu não posso me distanciar do problema, aqui está dizendo assim, olha, não pega distância, mas vai ao encontro dele, enfrenta ele, e mostra, quem é que controla a tua vida, e as tuas decisões, então fugir, se desesperar, chorar, não, não resolve, agora, levar a quem pode, e levar a quem resolve, isso é o que te traz conforto, e consolo, e quando Deus visita, e a Gara escuta aquilo, olha o que ele diz para ela, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo, ou seja, lá, vem comigo para você entender, o porquê que ele diz um grande povo, Gênesis 25, no versículo 16, porquê que Deus fala isso para ela, vamos lá, ele diz isso porquê, porque no 25,16, diz assim, foram esses, os doze filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos, os seus povoados, e acampamentos, receberam o seu nome, a promessa que tinha, ela ainda não tinha visto o milagre, ela ainda não sabia a extensão do milagre, só que Deus não estava só focado no cenário em que ela estava, porque o nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, e ele sabe a extensão do milagre da tua vida, hoje talvez você mede o milagre por uma conta que você paga, ou talvez você mede o milagre porque acontece em uma extensão de 2, 3 dias, mas o resultado do milagre vindo da parte de Deus, ele não vê só o hoje, mas ele vê o amanhã, ela não tinha a dimensão da extensão do milagre, mas o milagre para ela ia ser muito maior, do que ela imaginava, então olha só como que se encerra isso, deixa eu tomar uma água, senão não vai, agora vai, quem faz, faz ao vivo, e olha só que bênção, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, como é que uma pessoa, aí eu quero que você pense junto comigo, está em um deserto, está com sede, está com o pé rachado, imagina o quadro do calor, lábio rachado, talvez até num ponto de desidratação, não enxergaria uma fonte de água, por que que muitas das vezes, nós não conseguimos enxergar, o que Deus já coloca a nossa disposição, o que Deus já deixa a nosso favor, porque nós nos concentramos no problema, nós nos concentramos no cenário que está diante dos olhos, e nós não entendemos o extenso milagre, a extensa bênção que vai vir depois de tudo aquilo, então essa mulher estava tão concentrada no filho, tão concentrada em que ele ia embora, tão concentrada em que ele ia morrer, que ela não conseguia enxergar a fonte, mas em meio a um cenário de destruição, nasce uma esperança em meio a tudo aquilo, vem uma fonte de águas vivas perfeitas, ela recebe a visita da esperança e da certeza, e logo na sequência, ela recebe aquilo que ela mais precisava, naquele instante, que era água, então você aí agora, o que é que você está precisando nesse momento? Aonde é que você está precisando dessa fonte? Aonde é nesse cenário, nesse contexto, que você vive, que você está precisando de uma provisão? Tire o foco, tire os olhos, daquilo que parece ruína, e daquilo que parece destruição, e comece a enxergar além daquilo, provisionando o milagre que Deus pode realizar, a esperança que Deus pode trazer, o cenário que Deus pode transformar, como Deus vai alcançar o seu coração, como Deus pode renovar a sua fé, renovar a sua esperança, trazer de volta aquilo que você acha que se perdeu, seja a sua vida espiritual, seja a sua vida com Deus, seja a sua vida financeira, não sei em que área, mas eu sei que o nosso Deus, é o Deus que em meio ao deserto, seja Ele onde for, é o único que pode trazer uma fonte, de água pura e cristalina, para saciar a sua sede, suprir a sua necessidade, e mostrar para você, que Ele é um Deus, presente em todos os instantes, e em qualquer situação, da vida daqueles que são, fiéis ao seu nome. e aí Deus estava com o menino, Ele cresce, Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se um flecheiro. eu fico imaginando para uma mãe, passar por essa tempestade, e depois lá na frente, depois que ela viu a primeira provisão de Deus, e ela, creio eu, que a partir daquele momento, tanto ela quanto ele, se entregaram, de corpo, alma e espírito, para a vontade, para os propósitos de Deus, que eles começaram a caminhar mais em fé, começaram a caminhar mais em entrega, começaram a caminhar mais, tentando entender, qual era a vontade de Deus, para a vida deles, e essa mulher, ver aquele menino, que era um cenário de morte, começar a ver ele crescer, num cenário de vida abundante, ver ele se tornar, um homem de uma grande tribo, a gente acabou de ler no 25, que se formaram 12, e esse menino crescer, e ganhar essa dimensão, e ter essas grandes conquistas, é porque quando você entende, que você está, em comunhão, que você está, em antenado, com a vontade de Deus, para você, Deus começa a revelar, para você, os planos que ele tem, e começa a nascer, no teu coração, uma certeza, que te estrutura, uma certeza, que te ampara, uma certeza, que te traz, a vontade de estar, a vontade de fazer, a vontade de ouvir, a vontade de querer, estar perto, e é essa vontade, que Deus nesta noite, quer também, resgatar em você, talvez no meio, no começo, você estava a todo vapor, e estava orando, estava intercedendo, e agora você, já começa, a não estar tão forte assim, de repente, as más notícias, chegaram, a preocupação do desemprego, a preocupação do salário, que foi diminuído, uma série de outras coisas, pode estar tomando a tua mente, você pode até, muitas pessoas, têm declarado isso, que elas têm tido depressão, que depressão, é uma luta, não é frescura, que fique bem claro, é uma doença séria, precisa ser acompanhada, mas isso é conversa, para uma outra hora, mas é uma realidade, hoje, dos brasileiros, as pessoas, as pessoas estão sentindo falta, do apego, do contato, mas antes de tudo isso, como é que está, o nosso apego com Deus, o nosso contato com Deus, nós não podemos recuar, você não pode recuar, e eu tenho certeza, que Deus vai suprir, tudo que você está precisando, e Ele vai te surpreender, como Ele surpreendeu, essa mulher, Deus abriu os olhos, daquela mulher, para que ela enxergasse, num cenário destruído, a provisão do céu, e se é uma provisão, hoje, que você entende, que você precisa, não olhe primeiro, para aquilo que suprir, a sua necessidade, ah não, eu tenho que orar com a Deus, porque eu preciso, que Deus supra o meu armário, eu preciso, que Deus suprir, não, a primeira coisa, que Deus precisa, suprir em você, é a reestruturação, da sua fé, é abastecer, encher você, de fé, mostrar para você, e fazer a inversão, do cenário, diante dos seus olhos, os teus olhos, não podem só, enxergar aquilo que vem, para tirar de você, aquilo que te sustenta, mas, os teus olhos, tem que mostrar para você, que independente do cenário, o seu Senhor, ainda está, no controle, da tua vida, da tua história, da tua estrutura, ele ainda, tem o controle, de tudo, nas mãos dele, e a palavra, é muito clara, ele não perde, o controle, de nada, e ele não, vai perder, o controle, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o nosso país, sobre a nossa nação, porque tudo, tudo, se curva, diante do poder, do nosso Deus, então, essa palavra, nessa noite, é para trazer esperança, para o teu coração, para renovar você, no sentido da sua fé, para que você, faça uma autoanálise, porque, logo, logo, estaremos juntos, e o que eu mais desejo, nesse momento de reencontro, é ouvir os milagres, que Deus fez, na tua vida, na tua casa, na tua família, enquanto nós estivermos distantes, o que eu mais, quero ouvir, é como você, se aproximou de Deus, como você entendeu, que Ele é o teu sustento, como você entendeu, que você é o filho dEle, e que você depende dEle, e que tudo, todas as coisas, podem cooperar, para o bem, daqueles que o amam, daqueles que são fiéis a Deus, e fiéis a sua palavra, eu tenho certeza, que você, vai trazer um grande aprendizado, desse cenário, e você vai crescer, demais espiritualmente, e você vai dar muitos frutos, e a sua família, vai ver a sua transformação, e se de repente, essa transformação, para o melhor, não está acontecendo, ainda há tempo, de você, abrir os teus olhos, e entender, que você, dentro da tua casa, é uma fonte, de água viva, da parte do Senhor, para trazer força, para a tua família, para trazer, palavras de bênção, para você profetizar, as promessas do Senhor, dentro da sua casa, e a sua família,